E o Tribunal Regional do Trabalho do Paraná multou em 400 mil reais o Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Curitiba e Região Metropolitana, o Sindimoc, e o Sindicato das Empresas de Transporte Urbano e Metropolitano, o CETRANSP. Segundo o Tribunal, a multa é resultado do descumprimento da ordem judicial durante a greve do transporte coletivo em Curitiba em fevereiro desse ano. Durante dois dias e meio, não houve circulação da frota mínima, conforme determinado pelo TRT. O Sindimoc informou que vai recorrer da decisão. O CETRANSP disse que ainda não foi notificado e não vai se pronunciar por enquanto.